Música Historicamente temos acompanhado vários tipos de violência sobre as vertentes da nossa miscigenação. Fato é que a luta desses povos para manterem suas tradições distantes de suas comunidades mãe é incessante. Fique um pouco mais por dentro do universo indígena, suas tradições, batalhas e conquistas. A questão de vir para fora da aldeia é uma necessidade. A nossa necessidade acontece diante de que quase todos os territórios indígenas, quase todos não, todos os territórios indígenas são frequentemente atacados pelo Estado e por todas as instituições que rodeiam. Então nós precisamos sair para vir para as universidades para estudar, ter esse conhecimento científico para voltar e apoiar as aldeias. E na questão do choque de cultura, ele é grande porque você sai de um lugar que é uma aldeia, que é um local pequeno, que não é perto de grandes cidades, para você vir para uma cidade do Porto de Feira de Santana. Isso já te abala, você pega, chega, entra na universidade, vem com várias disciplinas, sem o tempo de você fazer nada. E junto com isso vem o desconhecimento, que você está dentro da aldeia, não se precisa falar que você é indígena, é todo mundo do mesmo povo, como eu, Pancararu. Aí quando se chega na universidade, é preciso estar matando um leão por dia para provar que é índio, porque ninguém acredita e tem que estar provando todo dia que é índio, reforçando essa questão tradicional e cultural. E na questão espiritual, a gente se reúne sempre, em finais de semana, em tempo vago, para poder fortalecer nossa cultura, praticar nossos rituais internamente. Esse é um benefício da residência indígena, que mesmo sendo muito defasada e não comportando a necessidade real que existe, mas é um ponto positivo que nós conseguimos se juntar. A gente se reúne sempre, mas é um ponto positivo que nós conseguimos se juntar.